Fala aí negada, beleza? Boa noite Sexta-feira hoje, cheguei do trampo, tô cansado pra caralho Estressado né mano, sexta-feira, amanhã é sábado, dia de dar rolê nas naves E cara, aí eu cheguei aqui em casa, olha o que tem aqui Tem uma caixa né mano, quem que não gosta de receber uma caixa em casa Quem modifica carro, quem não gosta de receber uma caixa de peça de carro né Todo mundo gosta né, mas as patronas não gostam muito né Elas vão perceber, elas percebem que você está gastando dinheiro com o carro né Daí ela fica brava, minha mulher não tem tanto esse problema não Que tudo que eu vou fazer eu aviso ela antes né Quase, faz aviso O que chegou aqui pra mim? Chegou o kit e a minha suspensão aqui ó Cara, que foda o kit da Surface Eu vou montar a Surface, eu deixei de... Eu vendi a minha lift toda, que nem eu expliquei pra vocês no vídeo passado aí Vendi né, pra montar um kit nacional Mas tem que ser um kit foda mesmo Inclusive cara, eu vou deixar pra vocês aqui O link da loja dos caras Vou deixar o telefone também Vocês vão falar com o Rodrigo lá O cara te atende bem pra caramba Telefone, mensagem no WhatsApp, responde na hora O cara, meu... Fora que o cara vai fabricar o negócio pro seu carro mesmo Ele não vai pegar um kit lá Qualquer, universal e vai dar pra você montar É amortecedor pro seu carro É bolsa pro seu carro Os flanges da bolsa Então, eu vou mostrar pra vocês o kitzinho Foda Completo Surface, tá? É claro que a sua parte de suspensão é amortecedor São as torres dianteiras As bolsas traseiras e o amortecedor traseiro Os dois amortecedores traseiros A outra parte de suspensão, gerenciamento, essas coisas Vai ser um bloco de 8 válvulas de 8mm Um gerenciadorzinho básico Sobe e desce o carro A princípio eu vou montar o sobe e desce mesmo Eu tenho já os sensores Só que não vai dar tempo de montar agora Porque falta alguma coisinha Eu não tô podendo gastar E eu quero ir pro BGT com esse carro montado Então, pra mim, com esse carro montado O BGT na suspensão a ar Tinha que dar uma apertada mesmo Então, deixar os sensores Os sensores niveladores do carro Pra montar mais pra frente Daqui um mês, sei lá, dois meses aí Vamos ver A princípio o meu carro vai subir e descer Sem os manômetros Porque eu não gosto de manômetro no carro É um lugar a menos pra vazar E outra Se eu vou colocar depois o gerenciador Que vai verificar as três alturas Pra que eu vou querer manômetro? Porque se for do carro, o que faz? Vou deixar a câmera ali pra filmar Pra mostrar pra vocês Como que é a parada O produto dos caras é bom mesmo, cara Não tô falando aqui média não Porque se não fosse bom, eu não ia falar É o seguinte, cara O negócio é foda Se vocês quiserem suspensão a ar Suspensão tem que ter segurança Tem que ser boa E tem que durar, viu? Porque assim, você tá mexendo no item De segurança do carro Você não vai meter qualquer suspensão no seu carro Pra você fazer merda na rua, né? Vou mostrar pra vocês Seguinte Galera Seguinte, eu vou mostrar pra vocês Por que que os caras são diferenciados Vou pegar a bolsa traseira no meu carro Olha o tamanho disso, cara Por que que eu falo que o pessoal monta Cada coisa pro seu carro? Você vai ligar lá Você vai falar Por exemplo, eu tenho um Passat assim, assim, assado Aí ele vai pegar e vai fabricar Essas paradas aqui Ele vai fabricar na hora Tipo de alumínio, tá vendo? O negócio é de alumínio É cônico aqui embaixo Aqui As bolsas de trás Não tem tanta diferença Mas tipo assim Já é um produto Foda, foda, foda Olha só Agora eu vou mostrar pra vocês O que mais tem a diferença aí Dos produtos nacionais aí Que eu vi aí Eu já montei muita coisa aqui em casa, né? Eu montei muitas marcas aqui Mas hoje eu só vou falar Que a Surface Por que? Porque é foda Olha só Aqui tá o amortecedor do carro Aqui tá a bolsa, certo? É... Olha só como o pessoal Fabrica Os flanges Olha o flange de baixo Que por... Tá vendo esse parafuso? Ele não deixa a bolsa Olha, aqui é um flange Que eles fabricam no amortecedor O azul aqui E aqui é o flange da bolsa O parafuso Ele serve pra segurar A bolsa Por que que isso é bom? Porque você tá lá dirigindo o seu carro Todo bonitão Pá Com o braço assim, ó Todo bonitão Com o braço assim pra fora Tá ligado, né? Aí você vai fazer uma curva Pá Com o amortecedor lá Com a suspensão Qualquer uma aí Aí você faz uma curva E a porra da bolsa vira Aí a... A mangueira que tem Que tá aqui Ela corre o risco de virar Junto com o amortecedor Assim, ó E fuder, meu Ou pegar na roda Ou entortar E... Aí você vai ficar na mão Uma hora você vai ficar na mão Com esse sistema Mano, olha que sistema foda Isso não acontece Porque a bolsa vai ficar Sempre fixa Ela fica presa Aqui no amortecedor Pode virar pra lá e pra cá Que não vai dar pau Por isso que eu optei Por Surface Já montei Suspensão da Surface Aqui em carro de amigo Ou de amiga também Meu, faz... Vai fazer o quê? Eu não sei Acho que vai fazer um ano Que eu já montei Ou até mais Que eu já montei esse carro Meu, todo mundo Que entra no carro Fala Que suspensão foda Então por isso que eu optei Pela Surface Você já falei Mas eu vou deixar o link Dos caras aqui embaixo O telefone também E que vocês precisarem Vai ligar Ou vai entrar em contato Ou vai entrar no link Dos caras Ele vai comprar lá Os caras tem a loja lá Muito foda, cara Pode ir firme E se vocês falarem Pro Rodrigão Que vocês viram O meu vídeo aqui Mostrando a suspensão Ele vai dar um descontinho Bom pra vocês também Entendeu? O cara não tem Não tem tempo ruim Olha a outra suspensão Olha a outra torre aqui Que foda Tudo tem garantia, tá? O amortecedor vem aqui Com adesivo aqui Mostrando a garantia Por exemplo Olha a garantia do meu Mês Mês Espera aí Caralho Não estou entendendo Essa porra aqui São seis meses de garantia São seis meses de garantia Cada amortecedor Então Estourou Acabou É garantia Esqueci de mostrar pra vocês O amortecedor traseiro Se liga aí Olha o acabamento Pintado Certinho E os caras também lá Os caras fazem pra vocês Amortecedor De acordo com o que você quer Se você quer um pouco mais dolo Se você quer um pouco mais mole Ou Se você não tem noção Você pede que os caras Faz o melhor pra você Com a experiência que eles têm lá De montagem do seu carro Outra coisa também Importante pra falar É que os amortecedores dos caras Não são só a óleo Os amortecedores são pressurizados Se liga aí Se liga aí Vou baixar ele daqui Pera aí Tenta baixar como é bem firme Olha aí O amortecedor voltando Amortecedor que é feito a óleo Só Sem ser pressurizado Você faz isso E ele fica parado lá Entendeu? Isso aqui é Foda Amortecedor Muito bom Acompanha aí Olha o kitzinho Maneiro Louco O pessoal da Surface Que tá fazendo aqui no país Agora é fácil hein galera Agora tá faltando só montar Porque O sistema lá no carro Já tá com as mangueiras no louco O lugar já tá funcionando Não tem nenhum vazamento E ó Eu acho que dá pra montar agora Em menos de um dia hein Acompanha aí Fala aí negada Beleza Bom dia Domingão aqui E eu não aguentei né meu Começar a montar o carro A parte de mangueiramento Já tá no esquema O cilindro já tá no lugar Tudo já tá no lugar já A parte elétrica feita Falta colocar a suspensão no lugar Que são as bolsas traseiras Amortecedor traseiro E a torre dianteira Comecei pela traseira Por quê? Porque é um pouco mais fácil Aí eu vou mostrar pra vocês Aqui a bolsa Aqui Já tá no lugar Já tá com O Naipzinho aqui De oito A suspensão de oito meninos As mangueiras Mostrar aqui pra vocês Tem muito negro que pergunta pra mim aí Como que eu fixo a bolsa traseira Aqui ó Um rebite roscado M12 Ela funciona na tração Coloca lá no furo lá Aí você vai puxando Vai pra baixo assim Ele vai amassando essa parte de cima assim E fica como se tivesse uma rosca lá no furo Entendeu? Aí o que eu faço? Eu coloco um prisioneiro aqui em cima da bolsa E rosqueio E rosqueio aqui na parte de baixo Aqui ó Vou mostrar pra vocês como funciona ali ó Existe uma ferramenta Só que essa ferramenta é cara e pra mim não vai adiantar É o que eu fiz Fiz um furo aqui ó No diâmetro Do parafuso M12 Certo? Coloco aqui O rebite roscado Prendi aqui Tem uma porta aqui embaixo Tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Isso aqui eu vou colocar Aqui tá o furo do carro Imagina Vou colocar isso aqui no furo do carro Vou segurar aqui com uma ferramenta aqui o parafuso E com outra ferramenta eu vou apertar aqui E essa porta aqui ele vai puxando Vai aparecendo a rosca aqui no parafuso Vai puxando isso daqui até amassar Aí isso aqui amassa Aí depois você tira E fica lá na lata Mostrar aqui pra vocês onde tá o furo aqui ó Todo carro tem esse Esse calombo aí ó Eu dei uma largada no furo Pra ele ficar mais ou menos nesse Pra ele ficar nesse diâmetro aqui ó Diâmetro externo aqui ó Vai ser ali que eu vou colocar Essa parada aqui ó Dá pra ver aí Entrou ali tá vendo? Se liga aí como ficou a paradinha aqui ó Tá vendo aí? Nem zoou o carro Só dei uma abridinha aqui no furo Aumentei o furo aqui Acho que pra 15 milímetros Coloquei aqui, apertei Me matei um pouquinho porque Porque não é fácil Não tem espaço pra girar as ferramentas aqui Tá vendo? Mas Só ter paciência que consegue Aí agora é fácil Olha aí ó Agora tem uma rosca aqui ó Olha aí Firme e forte É maluco As rodinhas aqui ó Depois eu vou fazer o teste fit Tá lá 10 atrás E tá lá 9 na frente Tá Tá acompanhando aqui É aqui ó Tá vendo aí? Já coloquei aqui O prisioneirozinho aqui na bolsa Agora é só rosquear ali Bolsa presa ó Nossa tá aqui bem presa Eu deixei um pouquinho pra cá Que eu vou colocar a mangueira aqui E depois vou Dar o resto do aperto aqui Entendeu? Mas ó Aqui é bem simples também Ela prende aqui por baixo Aqui ó Certo? Ou seja Segurança Acima de tudo Ah e a mangueira cara Sempre muito longe Do estapamento Sempre tenta passar por trás Essas corta-fogo aqui ó Tá vendo? Isoladora aí e tal Isolante Que eu vou mandar a mangueira por aqui ó É moleque Serviço bem feito Tem que ser assim Se não Se não é foda Carro de 300 cavalos Na suspensão a ar Não é brincadeira Pneusada chegou aqui cara Roda tala 10 Roda tala 9 tá ali Passatão já montei a suspensão traseira né Já tá na ar Na parte de trás Aí pra montar a dianteira cara Como aqui não tem uma Não tem tanta estrutura aqui em casa E já tô ficando velho pra essas coisas Cara eu levei um parceiro aqui Meu Léo Da Performance Ele vai montar só as torres dianteiras Que eu já deixei tudo preparado Vou lá agora dar uma conferida No processo O pessoal lá Manja pra caramba né Mas eu vou dar uma olhadinha lá também Porque A gente gosta né Olha as bolas do Passatão As bolas A parte de trás já tá tudo no esquema É isso aí Pneu eu vou usar na tala 9 215 215 215 e 35 Na tala 10 eu vou usar 225 e 35 Vamos ver né Se vai ser fácil montar Fácil não vai ser Mas vamos ver se vai dar montar 20 minutos depois E o Coroa de novo aí ó Eu tô te filmando Esse negócio Essa parada aí ó De novo ralando Carro duro Sabadão Trazendo trabalho de cara aqui ó De novo ralando O sistema na surface é bom demais velho Tipo assim A vedação não é feita na haste do amortissoruro É feita aqui ó Tipo assim Mano Só desmontando o passadorinho Mas tipo assim Não tem como a haste ficar Comendo o anelzinho o ringzinho Sabe Que faz a vedação Porque ele é vedado no corpo do amortissoruro Qualzinho ali Coisa nacional De primeira linha Eita porra Já tô andando com o carro baixo aqui Porra vé Suspensão Macia As bolsas Não sei se vocês perceberam Mas as bolsas da Surface Elas são Maiores né Tipo Tem mais área né A verdade é essa E isso deixa o carro muito macio pra andar Gente Tá certo que eu tô com as rodas 18 ainda Não tô com as rodas 19 Mas cara Tô com o carro baixo aqui ó Cara Caralho que muito louco Vou mostrar pra vocês depois Quando chegar em casa Vou baixar ele Vou mostrar como ficou Bem louco Nossa Não tem o que reclamar O pessoal da Surface Tá de parabéns Ó Aqui é uma rua ruim pra caralho Vou agradecer aqui O pessoal da Performance Pneus aqui na Nord Sul O pessoal Deu uma atenção especial pra todo mundo Não é só pra quem eles conhecem Os caras Os caras realmente Gostam do que faz né E faz com capricho O cara vende rodas Monta suspensão O que vocês quiserem É só colar lá E agora eu tô testando né E é isso aí Essa semana chega os adaptadores Chegando os adaptadores Já dá pra Montar as rodas De primeiro eu ia pintar A solda de preto né Mas Vou montar do jeito que tá Porque a pintura tá muito boa Não tá ruim né Vou deixar pra pintar de preto Mais pra frente Eu nem sei se eu vou pintar Então A parada tá como Assim ó Tá alto pra caralho Mentira Vou mostrar uma parada aqui O que vocês mais querem ver O resultado né Que tal o controle Tá Eu vou segurar aqui Olha lá E tá baixando Bonito o carro hein Se liga aí Vou mostrar aqui ó O garante tá apertado Porque o carro É um pouquinho pequeno né Esse carro Mas olha aí Caralho Baixa muito né Mostrar ali De trás Da frente Aqui Baixinho Olha aí De trás Eu mostro melhor pra vocês Mas ó Montando a garagem Tem que mostrar na garagem né Ainda tá sem as pontes Traseirinhas do Do escapamento Que o correio tá de greve Aqui Tava né Acho que já voltou Já voltou a funcionar Eu vou levantar Tá sem o iSystem ainda Tá sem os sensores Então eu não posso apertar Esses três botãozinhos aqui Então eu só uso aqui ó Subir a frente Subir a traseira E é isso aí Curtam a página Deixa o seu like aí Não esquece Fortalece com a gente aí E depois eu mostro Como ficou o porta-malas Abraço Falou Tchau 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 Tchau